Especiale é uma empresa familiar, especializada em chocolates artesanais, biscoitos e doces para festas. Aqui tem gosto de carinho e amor. E na hora de presentear alguém importante na sua vida, lembre-se da Especiale, pois temos opções de cestas para presentes, chocolates personalizados e uma gama de produtos feitos com carinho para você. Especiale, que doçura de lembrança! Especiale, que doçura de lembrança!